Aaaaaaaaaaaaah This is control Oh Nigga Seroike Eshh Hey no mano Nigga Seroike Idaropa Noé Eshh Nambule Nambali Nambule Nambali Nambule Nambali Puta Seba Ondere Pete va Puta Seba Nambule Nambali Puta Seba Ondere Doropa Não vou gostar de vocês 네 muitão lutros, não你说 Eles não me desf misunderstandam Não vou gostar de vocês Eu posso gostar de vocês Estilo para vocês Vocês são esper gidια Não vocês Disfr상 O quew em ninguém que o steak Quem tem nada que steak M realistically já sim Me diz define tu onel o mundo tem que ir Eu não goes truda Eu não vou deixar com clima , eles работam aqui , o seuankind Como eu всех sinto Assim e�땜 Quando eu tive gracias Eu tenho cuidado Como ele não dá chapalhe, Dambuca polupalhe Odilo mocapalhe, Dênei no damutalhe Ileia no mutalhe, Má prenda, Má shakena, Má pica da Má palé Cantemos pa chapalhe, Ileia no mutalhe Dimo de que ronkodim, Chamada moutendele Mensagem dimushanguele, Cantengui noriangonguele Camão honda lefele, Mãe chato cuye fele Gombanga cuye fele, ah! Cantengui no pataná Nanei no delito cola que empa condena Podilega majo ni no pataná E taliborok da Kitena Dambule Nambali, Buda Ceba Mandeli Pitifa, Buda Ceba Dambule Nambali, Buda Ceba Mandeli d'Europa, Buda Ceba Dambule Nambali, Buda Ceba Mandeli d'Europa, Buda Ceba Dambule Nambali, Buda Ceba Mandeli Pitifa, Buda Ceba Mes pibongos d'euro lutec qui lundi tchén Ketende kandison, Ketete sabrandi tchén Desistir, Buda Ceba Mandeli d'Eva, Buda Ceba Mandeli d'Eva willingness Unde emite de sanga Espiralmente de sanga Dele Mepi, Bandi E com todos os mundos E com todos os mundos Lembre, Dula E com todos os mundos 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 E andi li tangue, andi andi li tongue, andi andi li shongue, andi anti mufange Ah! Se a pica mo sangonga ou mas ningué nongo, kamme bota ka pepino tu lo teke pep Kandengue kataleco metiponda fica gondilo untumba ke liconda putu ca e quenho lu goto tem guane pocolo Yes! Não pudata e ningué cololo che pundeco cololo me pipo sati Kandengue no pataname talepolo baquitien oma penda show maturiato ningué chato tulo Achei que tatu tila nantenguota mupopi Eh! Yes! So dali gaura Ah! Tampule nambali Ah! 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 Onde ele está ropa, pode ser pa, tamborando em Paris, onde ele está ropa, pode ser pa, andalão a luta.